Quando isso tudo passar, esse vai ser o primeiro hino que eu vou cantar na minha congregação. Eis-me aqui, meu Senhor, em tua casa Eu vim te agradecer Pelas bênçãos recebidas Há quanto tempo eu vinha te pedindo E contigo insistindo A oração foi respondida Parecia que estava Tão difícil E até Era impossível Essa bênção Eu recebi Mas tu, ó meu Jesus Os meus rogos Tens ouvido Eu sei Em quem tenho crido Grandioso é o teu poder Oh Glória Obrigado Senhor Pelo teu amor Pelo teu cuidado Tu és tão boa Nas madrugadas A minha fé Foi provada Mas eu não Desanimei Parecia Parecia que estava Tão difícil E até Era impossível Essa bênção Essa bênção Eu recebi Perceber Mas tu, ó meu Jesus Mas tu, ó meu Jesus Os meus rogos Tens ouvido Eu sei Em quem tenho crido Grandioso Grandioso é o teu poder 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 Grandioso é o teu poder 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 Grandioso é o teu poder Tchau, tchau